Oi, oi, taplo, 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 ponto Oito é do funk, não, não Youtube é pouco bom, vai é pouco do funk, oficial Que ela botar na favela de bicho do culto e jogando pros criam Do bonde dela, ela é a mais safadida, a condição pro Brenin e pro André ela perde a linha Dia de baile ela sobe, ela desce, ela quica, ela pica e fica louco Da palinha, da palinha, da palinha, da palinha, da palinha da xerequinha Da palinha, da xerequinha, tá louca, tá beba, chapada na onda Tirando a calcinha e jogando pra cima, tá louca, tá beba, chapada na onda Tirando a calcinha e jogando pra cima Da palinha, da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Da palinha, da, da palinha, da pepeca Da palinha, da, da palinha, da xerequinha Da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Vem, 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 vem garoto Se acabe o som do ordem Come à tica porra toda Cê acaba o som do orde, balança o pau-pota toda Vem, 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 vem garota Vem, 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 vem garota Cê acaba o som do orde, sacode com a porra toda Cê acaba o som do orde, balança o pau-pota toda Que ela bota na favela de bicho do cudo e jogando pros cria Do bonde dela, ela é a mais safadinha da condição Pro Brenin e pro André ela perde a linha Dia de baile ela sobe, ela desce, ela quica, ela pica e fica loucinha Da palha, da palha, da palha, da palha, da palha, da palinha Da palinha, da palinha, da palinha, da palinha, da xerequinha Da palinha, da xerequinha, tá louca, tá bem baixada Na onda, tirando a calcinha e jogando pra cima Da boca, tá bem baixada, na onda, tirando a calcinha e jogando pra cima Da palinha, da palinha, da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Da palinha, da, da palinha, da pepeca Da palinha, da, da palinha, da xerequinha Da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Da palinha, da palinha, da palinha, vai, vai Vem, 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 Vem 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 Se acabar o som do ordem sacode a porta todo Se acabar o som do ordem balança pra porta todo